Fala Chef! Aqui quem fala é o Petrus, trazendo uma nova série aqui para o canal para vocês. Dessa vez vamos jogar Quake 2, um lançamento recente da Xbox Game Pass, que foi lançado no dia 10 de agosto agora, de 2023. E estou começando a jogar hoje no dia 22. Já dei uma entrada aqui no jogo para dar uma configurada, baixar um pouco o som, para não atrapalhar muito o áudio da gravação para vocês. E vamos abrir aqui o jogo pela primeira vez, vamos ver se vamos começar uma missão. Então é isso aí, se possível deixem o like aí para partilhar o seu trabalho do canal. Deixem aí nos comentários se já jogaram esse jogo, se já jogaram a versão 1 desse, eu nunca joguei, nem o 1, nem esses 2. E acho que vai ser divertido aqui pelo que vi do trailer e da sinopse do jogo, galera. Então deixem aí nos comentários se já curtem o jogo, se já conhecem, ou se é inédito para vocês também. Bem, vamos começar aqui então, um novo jogo em Quake 2. Vamos na dificuldade média, porque eu nunca joguei ele antes. E espero que se divirtam aí, fechou? Ah, e um dos detalhes que tem aqui do jogo é que ele não tem a opção de português, nem nas legendas e nem nos áudios. Então é o que temos aí, e não vou ficar traduzindo aqui também para não ficar narrando o jogo inteiro. E aí E aí O presidente está refletindo o discurso de sorte quando esses soldados brancaram a luta para o Strogue, o planeta de casa. Nós, o resto da humanidade, desejamos eles sorte e de Deus. E também de Deus. MOTHER GOOSE, MOTHER GOOSE, essa é a direita da direita, a direita da direita, 417. A direita da direita, direita da direita, a direita da direita. MOTHER GOOSE, MOTHER GOOSE. MOTHER GOOSE, MOTHER GOOSE, MOTHER GOOSE. MOTHER GOOSE, 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 O que é isso? 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 Então por aqui não tem passagem em cima e baixo também não, vamos voltar É com essas pingardas aqui ficou bem fácil Dá uma explorada aqui atrás também Se eu cair aqui eu consigo lutar, consigo Ou não, vamos ver Aqui eu volto Vamos ver como passar por aqui Para os gamers mais antigos deve estar dando uma nostalgia assim como está dando para mim aqui Lembrar os tempos de Duke Nukem quando a gente jogava no Windows 95 ou 98 ali e demorava para caramba para carregar o jogo ali Um jogo carregado num disquete Ou dependendo da época e dos tiozones às vezes até um CD-ROM Mas de todo jeito muito divertido Então tem uma roda de equipamentos, silenciador Interessante Então ataque os inimigos enquanto não visto para descarregar dano em global Tem uma roda de equipamentos, silenciador 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 Tem um elevador aqui Vamos lá, vamos lá, continuando. Uma jogabilidade muito gostosa aqui, o jogador se move bem rápido, que é uma mira um tanto quanto rápida também, mas não é muito difícil. E aí o de cima Opa Vamos subir Estou parecendo um bêbado aqui andando nesse jogo, mas essa dinâmica de movimento aqui é bem interessante, muda muito dos jogos atuais, que tentam ser bem realistas e difíceis de se jogar. Estou parecendo um pouco mais rápido. O último data de Recon indica que acesse através de sordas. Ah, é um inimigo, mas no final, nos causa risco no momento. Essa porta é aberta em outro lugar. Ouvindo vozes aqui. Já caiu a cabeça, pera. Fica quieto aí. E aqui... Vamos checar aqui em cima. Realmente não tem passagem nessa ponte. Provavelmente vou precisar ir pelo rio aqui. Ah, tem uma passagem aqui. E outra aqui. E outra aqui. Acho que não era pra eu ter descido, hein? Esse jogo é muito Doom. Até o Rock'n'Roll aqui de fundo. Vamos até dar uma animada aqui, né? Não é todo jogo que a gente tem essa opção aqui. Vamos se divertir com... ...bambute de fundo aqui de metal. Detalmode de metal. Esse cão aqui do Demore? Não morre? Um rebreacher, um rebriefer, não sei o que isso faz, um re-respirador, será pra ficar na água? Um rebre, um rebre, um rebre, um rebre. Um rebre. Um rebre, 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 um rebre. Acabou o efeito, vamos explorar o mapa de forma decente agora então. Um rebre, um rebre, um rebre. Um rebre, um rebre. Um rebre. Um rebre, um rebre, um rebre. Um rebre, um rebre. 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 Se inscreva no canal. 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 E ative o canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos lá. Vai pegar. Ah, aqui é a alavanca que eu precisava no mapa anterior. Tá faltando uma hein, não era um 3? O ponte desceu. Esse aqui é diferente. Tá um bermain esse aqui. Pera aí, estamos avançando muito. O que eu faço aqui? Vamos abrir essa porta. Aqui é a saída já. Ah, tem a parte de baixo aqui. O labirinto. O que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Vamos dar mais uma volta aqui. E é só isso mesmo. Vamos dar a volta mais uma vez. E bora lá. Então, finalizamos aqui o capítulo 1, a primeira parte do jogo de Quake 2. E... Trago a continuação para vocês no próximo capítulo, galera. No próximo capítulo. No próximo capítulo do meu canal. Então, espero que tenham gostado aí. Se possível, deixe nos comentários o que vocês acharam do jogo. Se divertiram com essa introdução aí desse jogo novo que eu estou trazendo para vocês. Ou se não gostaram, se preferem que eu traga outro jogo, outro estilo de jogo. E... Vejo vocês aí nos próximos vídeos do canal. Muito obrigado para quem assistiu. Valeu, falou e aquele abraço!